1. Patriot Eu sou mais um DJ DJ outro Fazer, fazer, fazendo montagem ao vivo Bateria e penetrante Fazer, fazer, fazendo montagem ao vivo Bateria e penetrante O molequinha silêncio Fazer noiva! Começa hoje! Olha a noite! Fazer, fazer, fazendo montagem ao vivo A bonzaguinha Só quebrando as costas Fazer, fazendo montagem ao vivo Bateria e penetrante Bateria e penetrante Olha o rei Olha a noite! 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 Uhu! 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 Olha a noite! Uhu! Uhu!